A eleição do Bolsonaro é um reflexo de um processo que não se iniciou no ano eleitoral de 2018, inicia-se antes, com as grandes manifestações de 2013 e a dificuldade do grupo político que estava no poder naquele momento de entender os anseios populares. À medida que o PT passou muito tempo no poder, ele em algum sentido perdeu diálogo com suas bases fundamentais. E de outro lado, essas novas forças políticas que pela primeira vez desde a redemocratização conseguiram se organizar e não tiveram nenhuma vergonha de dizer que eram conservadoras, que estavam à direita do espectro político, conseguiram construir uma plataforma que gerava competitividade eleitoral. A junção desses dois fatores foi criando uma situação aliada a outros componentes, como a importância, por exemplo, das operações de combate à corrupção e a retirada de cena de uma série de políticos que eram importantes dentro do espectro político, ou do espectro competitivo eleitoral, melhor dizendo, foram criando uma situação e um caldo de cultura que tornou viável uma candidatura como a de Jair Bolsonaro.